Finalmente chegou o dia, o dia que a gente vai explodir um botijão de gás com tiro, acho que esse é o vídeo assim mais requisitado desde que eu comecei os vídeos de tiro nesse canal e como é que vai funcionar esse negócio. Aqui está nossos calibres, nossas munições, aos poucos durante o vídeo eu vou mostrando cada uma, cada tipo de munição, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é claro que a gente vai atirar num botijão cheio, esse aqui está cheio, lacradaço, e esse aqui está vazio, é até um botijão que eu já usei nos vídeos, o Halseira, o Dom, que já usaram muito esse botijão, tentaram explodir de tudo quanto é jeito, só amassou, não explodiu, o que eu vou fazer? Para explodir esse grande a gente vai ter que armar um fogo, vai ter um belo trabalho. Primeiro eu vou testar tudo que a gente tem de calibre nesse aqui, ver o que eu preciso para furar ele, e aí quando eu tiver isso certo, aí sim a gente a gente arma a fogueira e vai atirar no grandão. A gente vai estudar esse, mas primeiro eu preciso validar tanto de energia que eu vou precisar para furar esse ferro, eu acho que esse menorzinho é até mais resistente, mas aí é bom o teste, né? Mas é isso, vamos começar ali a descarregar nesse pequenininho. Pessoal, nós estamos em uma propriedade privada, rural, num raio de quilômetros e quilômetros, não tem nada aqui em volta, uma civilização, nenhuma pessoa, nada que possa ser prejudicado pelos meus atos, portanto estamos num local 100% controlado e adequado, jamais tentem fazer isso em qualquer lugar. Vou colocar aqui nossos equipamentos de segurança, ali ó, se você reparar, a gente vai atirar ali, porque os disparos vão entrar no morro, né? Então não tem perigo de ir para lugar nenhum, exatamente o mesmo princípio utilizado nos clubes de tiro, usar a mãe natureza como para-bala. Vou começar aqui com o nosso menu de hoje, temos aquele 22, estavam com saudades dele, vamos ver se o pregão acerta essa distância, esse bujãozinho já vai ser bom para testar a mira, né? Antes do grandão, acertar esse aí não tem como errar aquele. Errou! Estava mirando meio embaixo, mas tem que mirar nele, meu. É óbvio que o 22 ali não fez nada, né? Vamos ver aqui o resultado, sou ruim de tiro, hein? Fala sério, vixi, nem marcar marcou. Aqui parece ter raspado alguma coisa, não, vou dar mais um. Tem um rifle ali de 22, vamos atirar com ele agora, que é mais preciso, para a gente poder analisar. Ó, chegou um ajudante aqui, agora vai facilitar a nossa vida. Próxima, nós temos esse rifle de 22 aqui. Qual que é? Esse aqui, Luquinha? Passa o... Esse aqui... Passa a ficha técnica aí. Famosa punheteira. É, punheteira da Rossi, que ela funciona assim, ó. Entendeu? Vai, sapeca ali então. Você vai dar quantos? Até acabar. Boa. Ó, fazendo uns puta amassados ali. Boa, garoto. Nossa, eu já vi que quase atravessou, hein? Vamos ver aqui. Nossa, furou. Tá até um cheirinho de gás. Foi um em cima do outro. Ó, agrupou bem, hein? Ó lá, um tiro em cima do outro com a 22 já. Atravessou. Não é possível. Eu vou atirar uma com o revólver só para acertar e ver. Salvei só uma imagem aqui na câmera lenta, porque como eu falei, eu dei um upgrade no sistema dela. Vocês vão perceber que a imagem vai começar a ficar muito mais bonita, mas também demora muito mais para salvar. Mas pelo que eu vi ali, ficou muito louco. Agora, vai dar um com o revólver aí. Quero dar uma descarregada com aquela 22 ali, que eu não atirei com ela ainda. Ó a diferença. Mesma munição, um cano mais curto e um cano mais longo. Pancada é outra, hein? Agora, só por questão de honra, eu vou acertar um ali com o revólver. Vou descarregar um com aquele rifle que eu nunca atirei. Ah, moleque. Já comparou ali, né? Só para ver a diferença que dá do revólver, dá inteira. Para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou poupar a gente dela, porque a gente tem muita munição aqui ainda para atirar hoje. A gente tem esse Taurus aqui, 357 Magno, acho que é o 627. E a gente tem uma munição pancada de 38 aqui, com metal jaquetada. E temos munição de 357 Magno também, que dá para vocês verem finalmente a diferença. Acho que eu nunca mostrei nesse canal. Papo de uns 2 milímetros mais alto, 357. Você pode colocar muito mais pólvora, muito mais pressão. E a gente vai disparar as duas. Tem até uma outra ponta aqui, sem ser ponta louca. Acho que vai ser melhor para a gente comparar. Depois a gente tem a Winchester, 4440, 12, vários tipos de munição. Mas eu já vi que um tiro, provavelmente de 357 ou de 38 com essas munições, que vai fazer um furo ali. Agora, se calibre 4440, ou até mesmo um balote que eu tenho aqui, um balote gringo. Lá eles chamam de Deerslug. É munição para caçar cervo. Para ver o tamanho, né? Acho que quanto maior for o buraco, mais vai sair um jato de gás nervoso e mais fogo a gente vai ter na hora do vamos ver. Então vamos validar primeiro tudo no pequenininho. Vamos por qual agora? Vamos com a diferença de tamanho, né? Agora vamos para o 38 e 357. Nunca tirei com esse revólver aqui. Espero que ele esteja regulado. Vou partir do mesmo princípio do 22, mirar nele, mas no quadrante de baixo ali. Um, dois, três. Já vou dar o 357. Vai para a gente. O barulho é bem maior. É, dá para sentir no tranco. Vamos ver ali, chega aí. Nossa senhora. 38 eu vi que foi esse. Olha só, o 357 não atravessou, mas eu acho que foi porque pegou aqui embaixo, nessa parte curvada. Acho que se pegar no meio, um só já atravessa. Agora é a mais legal, hein? 44, 40. O Winchester, famosa Papa Amarelo. Vou colocar um disparo só. Olha, esse foi o primeiro que derrubou. Se derrubou, não deve ter atravessado. Nossa! Que bagaçada, hein? Caraca, e pegou bem, hein? Mirei aqui, olha. Nossa, a mirinha dela é muito boa, é pequenininha. Esse balote gringo aí, Magno, já vamos dar no grande com ele, e se não atravessar, a gente tira com outra coisa. Nossa, que louco! Fez uma chapinha ali com a munição. Igual com o chumbinho, mas uma enorme, né? E deu para ver que não pegou tão centrado. Novamente, pegou na parte que estava na sombra. Vamos dar mais um ali para acertar no sol, vai? Você sapeca, Luquinha? Essa arma é um tesão. O bom é que ela não faz muito barulho, não dá muito tranco. Vai mirar casqueirando para fora dele. Eu mirei nele para acertar ali. Mas eu acho que eu dei uma gatilhada também. Pegou em cima do meu tiro ou casqueirou? O câmera leita é o melhor lugar para ver onde pega, né? Não tem erro. Deu para ver que ele pegou por cima ali, bateu e... Foi para o morro. Mais embaixo. Foi? Mais embaixo. É, você ajusta aí, mano. Você viu onde pegou e onde você mirou. Agora sim. A olho nu parece que pegou ali. Porra, pegou do lado do meu tiro. Pegou exatamente onde eu queria, deu para ver a pancada ali no sol, né? E não fura, não atravessa. Por mais que seja um calibre grande, a gente mediu já no outro vídeo. Ela é subsônica, vai a 940 pés por segundo. Mas para um calibrão dessas, é uma bela velocidade. Ainda mais para uma arma de 1870 e tralá lá. 1873 o modelo. E no mínimo 100 anos a arma. Foi uma das últimas produzidas. Bom, agora vamos só dar uma esquentada no cano dessa 12, que é uma 12 véia pra caramba também. A gente tem, ó, chumbo fino, tem o magnum aqui e tem uma munição que eu queria mostrar pra vocês. De defesa pessoal, home load. Olha só, dá pra ver os chumbinhos aqui. Eu curti que ela é transparente. Na verdade, são bolinhas de cobre. Ela é menos maleável, tem mais penetração. Isso aqui deve ser uma pancada, hein, meu irmão? Claro que ela esteja com uma carga de pólvora mais forte que as normais também. Vamos dar uma sapecada com essa aqui pra ver. Só ver onde tá pegando essa 12 também. Tudo bem que o outro bujão é muito maior, mas a gente vai distanciar mais e vai ter que ir mais pra trás por segurança. Fez um balote improvisado aqui com uma de chumbo fino. Em cima. Caraca, me veio no soco, doutor. Vamos dar mais um sem ser balote improvisado. Eu acho que ele tem muita pouca precisão, não é muita referência. Aonde tá pegando. Isso aqui na câmera lenta a gente consegue ver pelo agrupamento aonde tá pegando. Vamos preparar aqui um fogo e vamos pra cena do bichão. Lembrando que estamos em uma propriedade privada. Não há nada num raio enorme. A gente vai ficar mais longe do que a gente tá. Esse mato aqui tá curtinho. A gente fez uma fogueirinha ali. Viu que não tá propagando fogo. Não há nada aqui que possa queimar. Eu já vi no canal sobrevivencialismo do Júlio Lobo. Ele atirando num bujão desse. Não faz uma labareda tão grande assim igual vocês imaginam. Pela primeira vez a gente vai ver isso em super câmera lenta. Inflamável. Bom, vamos lá. Chegou o grande momento. Até tive que fazer uma pausa. Preparei o fogo ali com toda a calma do mundo. Pra ter certeza que esse negócio não vai dar errado. Enchi uma lata ali de 20 litros. Com gasolina, graveto, palha, caravão. Tá um fogo tenebroso. Coloquei a câmera lenta aqui a 1.500 frames por segundo. Vou colocar o bujão ali atrás do fogo. E vambora. Palote, 12, extintores, campo aberto. Segurança em primeiro lugar. Caralho. Não explodiu o buja. Vou tentar com o 44,40. Senão a gente vai pro 357. Quanto maior o diâmetro, mais vai furar ali, mais fogo vai fazer. Pegar outra arma aqui. 357. Eu achei que aquele pequenininho era mais forte que esse. Mas, tô vendo que... Rapaziada, estamos com problemas técnicos. Acabou a bateria da câmera que tava aqui. A super câmera lenta tá com 0%. E vou ter que reposicionar ela perto da sede lá, com uma extensão em outro ângulo. Que correria esse vídeo, hein? Temos mais dois balotes. São os últimos que tem aqui no sítio. E 44,40. Eu vou dar primeiro com o balote. Faria um rasgo maior. Agora eu errei. Acertei e nada. É, balotão não vai rolar, rapaziada. Como faz falta um 30,06, hein? Um tiro aí. Esse negócio ia pro espaço. Agora eu vou tentar atirar no mesmo lugar, mais ou menos, com a 44,40. Olá, moleque. Que porra. Olha isso, maluco. Parabéns, tapei. Que da hora. Nossa, que da hora. Olha isso. Caralho. Vou pegar o extintor assim que acabar. Caralho, rapaziada. Mano, que estrondo tenebroso que deu esse negócio. Terminamos de apagar ali. Tamo com dois extintores aqui na contenção. Dava pra apagar no pé, mas... Vamos diremando que eu vou lá de segurança em primeiro lugar. A naja cuspideira. Nossa, tá quente, hein? O extintor. Não pelando de encostar e doer, mas morno. Vamos analisar o buraco aqui. Olha lá. O buraquinho que fez. 44,40. Olha quanta sapecada eu tive que dar nesse negócio, mano. Bagulho duro. Mas missão cumprida, hein? Bom, rapaziada. É nervoso explodir um bujão de gás com um tiro. Se chegou até aqui e curtiu, não esquece de deixar o like. Isso ajuda bastante. Aqui é a playlist dos vídeos de tiro desse canal que você pode gostar. Aqui é um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.